Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma outra análise da economia brasileira com o economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Antônio Dalluz, que costumeiramente está conosco no Notícias Agrícolas e é muito bem ouvido e aceito pelos produtores, pelas suas análises focadas, unindo o campo e a cidade. Desta vez, o Antônio Dalluz vai nos ajudar a entender o momento que nós estamos passando e é um momento grave, não vamos deixar de dizer isso, da economia brasileira. Embora nós tenhamos uma situação muito boa atualmente, mas a angústia, o dilema é a virada do ano. É isso que nós estamos colocando para o Antônio Dalluz. Ou seja, nós temos uma perspectiva de dias melhores. Nesse final de semana, o Banco Itaú fez projeções muito positivas da economia brasileira, dizendo que nosso PIB está aumentando, que nós temos condições de ter uma condição boa em termos de economia. O Antônio vai detalhar para a gente. Mas nós temos o alerta feito pelo próprio ministro da economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de nós entrarmos numa hiperinflação. É claro que a fala dele foi desconstitualizada, ou seja, pegaram só um trechinho. E a fala dele tem muito de subleituras, de contextualização, para que os senhores entendam o problema que nós temos à frente. Mas vamos deixar a palavra para o professor, para o Antônio Dalluz, o economista Antônio Dalluz, que vai nos dar o seu ponto de vista sobre o momento que nós vivemos. Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado, João Batista. Muito obrigado pelo convite de estar aqui contigo, que é um amigo muito querido, estar aqui no Notícias Agrícolas, ter oportunidade de falar para esses produtores do Brasil inteiro, que te acompanham e que nós prestigiam, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre esse tema que é muito importante, que é a economia brasileira. Nós não podemos esquecer que, independente de como está o nosso setor, a economia brasileira é muito importante. É aqui que a gente vive, é aqui que os nossos filhos crescem, é aqui onde nós temos netos, muitos, é aqui que nós precisamos de segurança, de saúde, educação. Então, todas essas coisas derivam do ambiente econômico, queira ou não. O desenvolvimento é precedido do crescimento. Então, nos preocupar com a nossa economia é a mesma coisa que dizer que nós estamos nos preocupando com o nosso país. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns por essa discussão e, sobretudo, num momento delicado, como esse que nós estamos vivendo da nossa economia, onde nós estamos caminhando para uma bifurcação, vamos ter que escolher o caminho. Pois é. Enfim, nós temos o lado de notícias positivas, como esse balancete apresentado pelo Banco Itaú na sexta-feira, ontem, portanto, e com notícias muito positivas. E todos nós percebemos que, no momento, o Brasil está em franca recuperação dessa economia, como disse o próprio ministro Paulo Guedes, caímos e suspendemos em V, portanto, passamos pela pandemia de uma maneira muito boa. porém, é a virada do ano e o risco da inflação. Para onde a gente começa nessa sua análise, Antônio? Vamos começar pelo lado bom, João Batista. Vamos começar pelo lado bom. E não só falar do lado bom, mas mostrar o que foi feito. Nós vamos ser muito claros aqui, como sempre tentamos ser, se não suficientemente claros, mas sempre muito honestos das nossas análises, mostrando o que há de bom e o trabalho, o que é bem feito, o que resulta em coisas boas, assim como aquelas questões que precisam ser melhor avaliadas. Vamos começar pelo lado bom. João Batista, esse dado do Itaú, de uma queda menor, uma projeção de queda menor para 2020, ela deve sim ser comemorada. Mas como assim? Nós vamos comemorar que nós vamos cair acima, uma queda superior a 4%? Sim, nós vamos comemorar isso. Claro que nós vamos comemorar isso. Nós vamos comemorar porque as projeções iniciais, inclusive do FMI, era de queda de 9,5%. Ou seja, as projeções de queda para o Brasil chegaram a 9,5%. Nós mesmos, lá no Fox, projetamos sete e pouco de queda. E era o que deveria acontecer. Alguma coisa entre 7,5% e 9% era a queda prevista para o PIB do Brasil neste ano de 2020. Bom, mas agora o Itaú já está falando um pouco acima de 4%. Ou seja, nós vamos deixar de cair 5%. E eu acho que isso é algo a ser comemorado. Afinal de contas, nós estamos num ano de pandemia, onde as medidas de distanciamento social exigiram da economia um esforço que ela não tem para dar. Lógico, e ela termina arredondando em menor atividade econômica, menores vendas, menores produções e assim sucessivamente. E isso contrai a economia brasileira. Então, eu não tenho escolha entre cair ou não cair. Agora, eu tive escolha, nós tínhamos escolha no tamanho do tombo. E nós escolhemos, e creio que fizemos as coisas corretas, para que essa queda fosse minimizada. Ela não é uma alta, mas é uma queda mínima perto do que poderia ter sido se nada fosse feito, que era o cenário central lá do FMI. Se nada for feito, vai cair cerca de 9,5%. Era a projeção deles. Muito bem. O que foi feito? Bom, o governo, ele tomou uma série de medidas, vou pegar uma em particular, que foi a criação do auxílio emergencial. Eu sei que muita gente não gosta da ideia do auxílio emergencial, que é uma fábrica de vagabundos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mistura com o Bolsa Família. Bom, respeito as opiniões de todos, entendo que filosoficamente nós temos, e politicamente, nós temos todo o direito, e acho que temos o dever, de nos informar e tirar uma posição. Agora, do ponto de vista da ciência econômica, eu vou defender o que a ciência diz. Eu sou um economista de viés liberal. Todo mundo sabe. Isso não é segredo para ninguém. Eu, para mim, é estado o máximo necessário, nem um centímetro a mais, competitividade, nada de estar dando nada para ninguém, nem para o produtor. Quem me conhece sabe muito bem. Não é com subsídio que as coisas funcionam, no meu modo de vista. Logo, também não concordo com o Bolsa Isso, o Bolsa Aquilo. Estamos absolutamente alinhados. Só que acontece o seguinte, vou usar o exemplo, mais uma vez, de ir na academia, ter uma alimentação equilibrada, e ter bons hábitos saudáveis, ou então tomar remédio. Ou seja, o correto, não é as pessoas terem uma farmácia no lado da cama. Nós temos que ir na academia, nós temos que ter uma alimentação equilibrada, nós temos que ter boas horas de sono, nós temos que tentar ter lazer, porque essas coisas fazem bem para a saúde humana. Bom, mas me deu uma dor de garganta, me deu febre. O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais tempo na academia? Eu vou me alimentar de maneira ainda mais balanceada? Vou dormir? Não, não é nada disso. Me deu dor de garganta? Me deu febre? Eu vou tomar um antibiótico. Eu vou ao médico, o médico provavelmente, diante da cirurgia, você vai me receitar um remédio para eu tomar. Na economia, não é muito diferente. Em condições normais, não. Competitividade, abertura, melhora da infraestrutura, investimento, aquelas coisas todas. Mas, deu uma doença, deu um problema, nós estamos vivendo uma pandemia, vamos levar um choque enorme econômico? Ah, não adianta eu querer falar dessas coisas, eu preciso de um remédio. E o auxílio emergencial, goste ou não goste dele, ele é um remédio. E é um remédio que ele não tem nada que ver de ser de esquerda ou ser heterodoxo, tem nada que ver com isso. Isso é um remédio que está lá na nossa prateleira e que a gente reluta em usar, mas, quando é necessário, ele é usado. Por isso que um Paulo Guedes da vida, que é um economista liberal, ele adotou esse tipo de remédio, por assim dizer, em comum acordo com o presidente da República. E este remédio, ele funcionou. Ele funcionou. Se não fosse o auxílio emergencial, João Batista, nós provavelmente, esta notícia, que tu leste agora há pouco, do Itaú, ela estaria dando conta de que o nosso PIB ia cair em 9 e não reduzir o tamanho do tombo. Além do mais, esta notícia, e assim, se nós olharmos o Fox, e eu não vou falar das nossas projeções da Farsul, que nós vamos divulgar no dia 9 de dezembro, aliás, João Batista, tu sempre está convidado, eu tenho certeza, tenho a certeza que se tu quiseres, estaremos aqui contigo, inclusive, para falar exclusivamente no Núdice Agrígola, após a nossa divulgação em coletivo, eu não vou meter as nossas previsões. Agora, há um consenso no mercado que nós devemos ter uma queda ainda acentuada este ano, bem menos do que seria, e esse bem menos se deve sim às ações que foram tomadas pelo governo, em particular no Ministério da Economia, e nós temos sim uma perspectiva de crescimento para o ano que vem. Entretanto, ainda, pelo menos até este momento, nós deveremos crescer menos no ano que vem, acima de 3%, mas ainda crescer bem, portanto, porém, menos do que nós vamos cair este ano, ou seja, ano que vem, a gente não recupera o patamar de 19, ou seja, ainda em 21, nós não deveremos recuperar o patamar de 19, ou seja, a gente não vira a página da crise, da pandemia em 21 ainda. Isso é normal, porque, afinal de contas, as coisas em economia, elas não funcionam do dia para a noite, elas precisam de tempo. Então, nós lá por 2022 deveremos ter recuperado 100% da crise. Agora, não podemos esquecer que lá na crise de 2015 e 2016, que foi criado por aquelas bobagens que foram feitas na economia no segundo governo Lula e no governo da Dilma, nós caímos em 15, nós caímos em 16, dois anos de queda consecutiva e 2017 e 2018 foram dois anos absolutamente pachorrentos, onde crescemos 1%. Então, nós recuperarmos em 2021 é, sim, um grande feito e resultado de boas políticas econômicas que estão sendo adotadas. Então, dito isso, eu... Antônio, por favor, por favor. Eu só queria passar as notícias dessa análise do Itaú, porque ela vai dar o gancho para a gente prosseguir nessa análise. O que o Banco Itaú disse foi que, ao invés daquela projeção horrorosa de nós cairmos 9%, nós estávamos nas últimas medidas, segundo medidas do Itaú, com a possibilidade de a gente ter uma queda de 4,5%. E, nesta sexta-feira, o Itaú desceu, ou seja, recuperamos, e só vamos cair 4,1% por causa de tudo isso que o Antônio já explicou. A boa notícia é que, viu, Antônio, nos últimos três meses de 2020, que nós estamos vivenciando, segundo o Itaú, a economia avançará 2,5%, ou seja, nós vamos crescer nesses três meses finais 2,5%. Agora, antes de falar da inflação, taxa de juros, olha que coisa importante, o Itaú vê a Selic permanecendo em 2% até o final de 2021, nós estávamos muito com medo da explosão dos juros, para eles vai até 2021 em 2%, mas, ao final de 2021, seria elevado para 3% as taxas de juros. Tá, outra informação. Bom, eles dizem que aí entra a importância que nós estamos conversando agora, que o risco fiscal permanece elevado e deve seguir assim especialmente até a aprovação do orçamento de 2021, onde nós teremos projeção de déficits primários de 11,7% do PIB em 2021 e 2,5% do PIB 11,7% de 2020 e 2,5% do PIB de 2021. Agora, o que preocupa, que é importante, faltando apenas mais duas leituras, o Banco Itaú projeta alta de 3,5% na inflação em 2020, com revisão da projeção de 2021 de 2,8% para 3,1%, incorporando menor apreciação cambial no próximo ano. A inflação é o problema, Antônio? É, sem dúvida. Eu vou deixar claro aqui para o nosso internauta as diferenças que eu tenho de entendimento em relação à do Itaú. O que nós pensamos um pouco diferente? Nós estamos trabalhando com uma queda maior em 2020 do que eles estão trabalhando, porém, nós estamos trabalhando com uma alta maior no ano que vem, uma recuperação mais robusta no ano que vem. Esse aumento de 2% no último trimestre é em relação ao terceiro trimestre deste ano. Ou seja, você está comparando com o fundo do poço. Mas a gente está um pouquinho mais pessimista para 20% e um pouco mais otimista para 21% em relação a essa previsão do Itaú. Também nós estamos trabalhando com uma Selic mais alta em 2021. Acho que isto na maioria dos analistas é isso que se imagina. Uma alta 2020 ok, fecha em 2% nessa última reunião que vai ter. Entretanto, para 2021 a gente está trabalhando com um número maior de Selic e as taxas de juros futuros elas estão apontando para isso. Inclusive, 2023 já está com taxa de juros de 6%. É isso que o mercado está trabalhando hoje. E não é opinião, isso é o que o mercado está contratando de derivativos de contratos futuros de juros para o futuro. Então, nós estamos falando de negócios realizados nesses patamares. Então, eu estou trabalhando com uma Selic um pouco mais alta do que Itaú, mas veja que o centro, que a ideia, que o conceito está muito parecido. Nós não estamos divergindo, a gente está divergindo no time das coisas, mas a gente não está divergindo na tendência das coisas. Também é verdade que nós temos outro entendimento muito comum que é a questão fiscal. O Itaú está falando na questão fiscal, o Paulo Guedes falou na questão fiscal e eu hoje eu vou tentar explicar para o nosso telespectador de maneira absolutamente técnica, evidentemente, mas também da maneira mais simples possível para que o nosso telespectador sempre, nosso produtor está inclusive na inflação. O Paulo Guedes falou agora, se queixou da questão do risco de hiperinflação e que até agora ele não conseguiu privatizar nada. E eu estou de acordo com ele, afinal de contas os eleitores do Bolsonaro foram absolutamente divulgado e difundida na campanha eleitoral, tanto do presidente da república quanto dos deputados a resposta das urnas foi claríssima, nós queremos privatizações. Isso foi dito para o presidente da república, isso foi dito para o congresso. Ambos se elegeram sobre esse discurso. Faz dois anos e não veio nada e ele se queixou com isso. E só que ele trouxe um viés, ele disse o seguinte, olha, mas é mais do que isso, além de não conseguir privatizar, eu posso ter um processo de hiperinflação e esse processo de hiperinflação ele não decorre somente da falta de privatizações. Ali tem outros recados, pelo menos no meu entendimento. Ele está mandando um recado dizendo assim, olha, presidente da república, essa relação com o Centrão que só quer gastar, 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 isso não funciona. Olha, presidente, o Rogério Marinho ele é um ministro que ficaria muito bem no governo Dilma, mas no nosso governo ele talvez ele tenha um pensamento um pouco distinto. acho que os recados que ele está mandando é muito mais nesse sentido. Congresso, acho bom nós acelerarmos as reformas, porque senão vai dar zebra. Eu acho que naquela fala dele tem muito mais componentes do que propriamente as privatizações. Eu acho que além das privatizações elas foram a locomotiva, mas nós temos outros vagões de ações que precisam ser tomadas seja pelo governo, seja pelo Congresso para que a gente possa mudar. Deixa eu só insistir nessa pergunta, desculpe te cortar, mas assim, é claro que a gente entendeu que como uma justificativa o alerta de hiperinflação da necessidade de ter a privatização, mas ele deixou o mercado empolvorosa e aí recebeu críticas dizendo que ele estava querendo causar uma dificuldade para vender facilidade que é ganhar a privatização. Há risco de hiperinflação, Antônio? Há risco de hiperinflação. Ele não está blefando, não. É verdade o que ele falou. e esse é o ponto que eu peço a máxima atenção tua e dos nossos telespectadores. Esse risco existe. Hoje, ele é um risco pequeno, só que sabe aquela coisa que nunca pode aparecer? Porque mesmo pequena, quando ela aparece, ela é difícil de depois a gente conseguir colocá-la no lugar? É isso que está acontecendo no Brasil hoje. O que acontece? Existe o... E eu vou... Vou trazer para os nossos telespectadores, nossos internautas, como é que a gente, nós economistas, a gente vê essa situação. E da maneira mais simples possível. Todo mundo acha que o Hitler surgiu por conta da Primeira Guerra, que a Alemanha perdeu e supostamente fez um mau acordo. Nós economistas não duvidamos que isso seja verdade, mas nós achamos que não é só isso. Nós temos clareza de que a hiperinflação alemã que precedeu o nazismo, ela foi determinante para o surgimento do nazismo. Não temos dúvida disso, porque hiperinflações elas são a matéria-prima de populistas. Está aí a Argentina. Bom, foi lá para 1930, agora vim para 2021. Olhem o que está acontecendo na Argentina. Olhem o que está acontecendo na Argentina. Então, hiperinflações elas não acontecem do nada. Elas são a soma de uma série de problemas. Esses problemas que eu vou entrar neles, eles criam uma doença na economia que se chama dominância fiscal. Certamente, o nosso internauta já em algum momento da vida ouviu esse termo dominância fiscal. Que diabos é a dominância fiscal? A dominância fiscal ela acontece quando nós não conseguimos controlar a inflação com os instrumentos monetários. Porque veja, quem é que controla a inflação em qualquer país? A inflação é controlada pelos bancos centrais. Como é que os bancos centrais atuam? No lado monetário. A inflação monetária, que é anormal, digamos assim, que é anormal, ela é que a temperatura de 36 graus e meio, que é o normal, ela se dá pelo movimento monetário, ou seja, eu expando a base monetária quando dá para expandir a base monetária e com isso eu gero crescimento econômico e quando a máquina começa a superaquecer eu contraio a base monetária, ou seja, eu enxugo o dinheiro em circulação. Como é que eu expando a base monetária? Baixando o Selic e baixando os compulsores bancários. Como é que eu desaqueço a economia para não gerar inflação com instrumentos monetários? Eu aumento a taxa Selic e eu aumento os compulsórios bancários. Esses são os instrumentos clássicos monetários. O papel de um banco central é garantir o poder de compra da moeda, ou seja, transformando para a língua portuguesa. Não deixar surgir inflação alta. é para isso que serve um banco central. E para isso ele usa instrumentos monetários. Só que chega um determinado momento, tem uma determinada doença que faz inflação independente dos instrumentos monetários, pelo lado fiscal da economia, que é o que nós chamamos de dominância fiscal. Como é, o que se caracteriza a dominância fiscal? É, o surgimento de inflação a partir de desequilíbrios fiscais. Que desequilíbrios fiscais são esses? É quando o governo começa a gastar mais do que arrecada, começa a gastar mais do que arrecada, e começa a gerar déficits os quais ele não consegue controlar. quando o governo começa, quando o mercado começa a desconfiar que o governo é incapaz de controlar o déficit no longo prazo, no longo prazo, o mercado não espera para levar de fuga. O mercado começa a não comprar mais títulos públicos no ritmo que comprava. E quando o mercado para de comprar os títulos públicos no ritmo que comprava, o governo não consegue mais rolar a dívida. Porque acontece, se eu arrecadei 100 e gastei 110, eu preciso de 10. E esse 10 eu busco no mercado, como? Através da emissão de títulos. Só que se eu emito títulos em 10 e sai 5, e sai 6, e sai 7, e não saem os 10 que eu preciso, eu não estou conseguindo rolar a dívida. Isto é um problema que já vem acontecendo inclusive, o secretário do Tesouro alertou para esse problema, vazou, e ele teve que confirmar a coisa de 45 dias atrás. Este foi o primeiro sinal de dominância fiscal. Ou seja, o governo não consegue rolar a sua dívida de maneira natural, porque o governo simplesmente está perdendo o controle do endividamento. bom, mas o governo tem que rolar a dívida, ele precisa pagar os títulos que estão vencendo, porque se ele não pagar os títulos que estão vencendo, ele não consegue, aí é default, aí ele antecipa o problema, ele tem que pagar. Defensa quer dizer calote. Calote, calote. Aí a gente faz que nem a Argentina, que nem a Venezuela, calote. Então, ele não pode dar calote. Então, o que que acontece? Bom, eu preciso tomar novos títulos para poder pagar os velhos, ou seja, eu estou devendo cem reais para o João Batista, que vencem amanhã. Hoje, eu pego cem reais com o Pedro, e entrego os cem reais para o João Batista. Eu continuo devendo cem reais, só que agora não é para o João Batista, é para o Pedro. Mas eu rolei a dívida. Mês que vem, eu pego cem com o João Batista e pago o Pedro, e sigo devendo para o João Batista. Isto é a rolagem da dívida. Só que a nossa dívida PIB está subindo muito, muito, muito rápido. Isto faz com que o mercado fique desconfiado, e o mercado começou a não rolar a dívida. Uma parte dessa dificuldade de rolar é desconfiança, outra parte é se ele que muito baixa. Por isso que eu não acredito em manutenção da Selic nesses patamares durante todo o 2021. Mas, o que acontece? O mercado começou a não rolar. Quando o governo não tem a rolagem plena para poder pagar os títulos que estão vencendo e lançando títulos novos, o governo se vê obrigado a imprimir moeda, a emitir moeda. o governo fez uma emissão de moeda sem imprimir papel, que foi, já falamos disso aqui num vídeo, que foi a transferência dos lucros dos swaps cambiais para o Tesouro, 400 bilhões. Bom, quando o governo faz isso, quando a autoridade financeira, aliás, a autoridade fiscal, o Ministério da Fazenda, da Economia, através da Secretaria do Tesouro, exige do Banco Central os lucros dos swaps cambiais, ele resolve o problema no curto prazo, mas passa um sinal para o mercado de que, opa, tem uma coisa que não está bem. E quando o mercado vê isso, ele começa a se antecipar ao problema. E aí, então, o que acontece? O governo começa a emitir moeda. E sim, o governo brasileiro está emitindo moeda, está emitindo papel moeda. Eu mesmo não tinha entendido por que a nota de 200 reais achava aquilo uma coisa absolutamente absurda, agora faz sentido, porque eles já estavam vendo a necessidade de ter que emitir moeda. Se nós pegarmos os dados oficiais do Banco Central, o que foi emitido no acumulado deste ano até setembro, que é o último dado publicado, é 46% a mais de emissão do que o igual período do ano passado, ou seja, nós estamos imprimindo dinheiro. Imprimir dinheiro é, no fim do dia, declarar guerra à estabilidade dos preços. Então, o que o Paulo Guedes está dizendo? Gente, olha o negócio seguinte, se nós seguirmos aqui imprimindo dinheiro, o que vai acontecer? O que sempre acontece? Hiperinflação. Por quê? Porque eu estou alimentando a dominância fiscal. Eu, ao invés de extinguir a dominância fiscal, eu estou alimentando a dominância fiscal. Então, o que acontece? Eu estou construindo as bases da hiperinflação. Assim como aconteceu na Alemanha, assim como aconteceu no Brasil do século XX, assim como acontece na Argentina, assim como acontece na Venezuela, assim como acontece em todos os países que têm este problema. Como é que eu resolvo? Eu preciso passar para o mercado uma imagem diferente desta que eu estou passando neste momento, que é de ao invés de dificuldade de rolagem por falta de confiança, a retomada da confiança. Como é que eu faço isso? Botando a casa em ordem. Então, assim, o auxílio emergencial, João Batista, como nós já falamos na entrevista anterior, ele precisa acabar ontem. Ontem. Ele já deveria ter acabado. E ele só não acabou e vejam, lá no início da minha entrevista eu fui claro, eu sou um economista liberal, mas concordo com o auxílio emergencial, porque se não fosse ele, o nosso PIB cairia 5% mais do que vai cair. Se não fosse o auxílio emergencial, seria um desastre a nossa economia esse ano, muito pior do que está sendo. E nós não nos recuperaríamos tão rápido em 2021 se não fosse a importância do auxílio emergencial. Então, eu estou concordando com o que foi feito. Só que, do mesmo jeito que o antibiótico a gente tem que tomar de acordo com o que o médico receita, se são três dias, três dias, não é quatro nem dois, é três. Se o médico diz que é sete, é sete, não é nem seis, nem nove, nem oito, é sete. O que que, o que que, e já te passo, o que que foi, o que que foi recomendado? Auxílio emergencial até o mês passado. O que aconteceu agora? Não, por questões políticas e que tem a ver com popularidade, o governo manteve o auxílio emergencial em 300 reais. É um erro. Isto não, o Brasil, os brasileiros merecem o auxílio emergencial, mas o Brasil não tem dinheiro. O meu filho merece um monte de coisas que eu não posso dar pra ele. Não, mas peraí, peraí, Antônio, calma, 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 porque a gente tem que ir pra rua, levar sua discussão pra rua, né? Porque, assim, o Paulo Guedes voltou a dizer também nesta sexta-feira que não vai ter mais auxílio emergencial, e, ao mesmo tempo, vai manter o teto, não vai estourar o teto, não vai furar o teto, vai manter a observância fiscal, porque ele acha que a responsabilidade fiscal é uma palavra de ordem e não vai ser furada. Muito que bom, bacana, desculpe, mas isso é bom entre vocês, economistas. Só que tem o povo, tem a rua, e o Bolsonaro sabe que as medidas que ele tem tomado está provocando dissabores em todas as bases que o sustentavam, porque não dá pra agradar a todos ao mesmo tempo, você sabe muito bem disso. Pois bem, sem popularidade, ele desaba. Se ele furar o teto, ele é empichado, mas sem popularidade, ele desaba. Ele tem que tomar uma medida. Eu acho que ele vai ser um presidente muito mais impopular se retornar à inflação. se a nossa economia desabar, se nós perdermos credibilidade, se as pessoas começarem... Veja, hoje os índices de miséria na Argentina já atingem 40% da população. Quem é que consegue ser popular assim? A Argentina já foi uma grande nação no mundo. E por conta dos erros na construção da política econômica, hoje ela está nessa situação. Será que os políticos lá são populares? Então a discussão não é hiperinflação, a discussão não é teto, não é nada. A discussão é novo auxílio emergencial, seja através de uma Bolsa Família mais gorda, sei lá, mas tem que ter algo que sustente, que resolva o problema de 20 milhões de desassistidos na virada do ano e ao mesmo tempo resolva a popularidade do governo, porque se perder já era. Então assim, desculpa, não é nem hiperinflação, claro que é consequência hiperinflação, claro que tem que vender as estatais para resolver, claro, mas é claro também que tem que manter o auxílio emergencial que você está com. não, eu acho que não tem que manter o auxílio emergencial, porque o Brasil não tem condições de pagar o auxílio emergencial, é a mesma coisa que eu achar que meu filho merece uma certa coisa e eu fazer um empréstimo para poder pagar essa coisa, digamos que ele queira uma internet mais rápida para jogar videogame e eu não posso pagar, aí eu vou lá e faço um empréstimo no banco para poder durante um ano ele ter internet mais rápido, daí no ano que vem eu vou fazer o quê? Antônio, Antônio. Antônio, Antônio. Uma coisa é as pessoas merecerem, outra coisa é a gente poder. Eu acho que... Antônio, um amigo aqui, um deputado federal, preciso dizer o nome, ele votou a favor das medidas do governo, entre aspas, tirando privilégio de professores, mas esse não se elege mais. Como é que você que espera que o Congresso aprove? Antônio, eu acho que o Brasil ele tem determinados desafios e eles não são pequenos. Nós temos que ver se a nossa classe política está à altura dos desafios e estar à altura dos desafios que o Brasil tem às vezes é tomar medidas que não são populares, mas é isso, é estar à altura do que o país precisa. Nem tudo o que o povo quer a gente pode dar. Então, os desafios não são pequenos. É a escolha entre o populismo e o realismo. Ou a gente faz as coisas... Não existem dois certos. Existe um certo e existe um errado. Manter o auxílio emergencial sem condições fiscais para tanto é errado. Nós... Ah, mas as pessoas precisam. As pessoas vão precisar muito mais se nós não... se nós não estancarmos a sangria fiscal. Elas vão precisar muito mais e nós vamos ter muito menos ainda para socorrer. Então, não se trata de ser consílio ou ser malvado. Se trata de matemática. Foi por isso que você disse na abertura que pedia a atenção de todos os nossos telespectadores, produtores e amigos do Muitos Agrícolas para a gravidade da situação. Vamos colocar bem isso. A gravidade da situação. como o nosso tempo está passando aqui nessa entrevista, eu gostaria de ficar mais tempo, nós temos que caminhar para o final dizendo assim, então, qual é a solução? Pelo menos do seu ponto de vista. Ótimo. A solução passa, sim, por aquilo que o Paulo Guedes afirmou. Nós temos que vender estatais. Por quê? Porque se eu tenho um carro com um motorista e eu não estou conseguindo pagar o salário do motorista, o que eu preciso fazer? Vender o carro. Ah, mas vender o carro, o que os meus vizinhos vão pensar? Dane-se que meus vizinhos vão pensar, eu tenho que vender o carro. E o motorista? Vai desempregar o motorista? Eu vou demitir o motorista. Sabe por quê? Porque para o motorista é melhor ser demitido e receber o que ele tem para receber do que eu não pagar o salário dele. Ficar três, quatro meses sem receber e depois ele entrar na justiça e não receber nada, sem com a mão na frente ou até atrás. Agora, se eu vender o carro e demitir o motorista, pode ser que ele arrume um emprego com o próximo comprador aqui do carro. Pior, eu manter a situação a qual eu não tenho como cumprir. Então, vender as estatais é para ontem. Por quê? Porque com isso o governo faz um encaixa e com esse caixa ele consegue diminuir o tamanho da dívida PIB do Brasil. Ou seja, nós precisamos vender ativos, vender ativos para diminuir o tamanho da dívida PIB. Ao fazer isso, nós colocamos, nós damos um horizonte para o endividamento do Brasil muito mais comportado do que nós temos hoje. Mas não basta só vender as estatais. Eu preciso fazer reforma administrativa. Porque não dá mais para pagar 60 dias de férias para um juiz, para um promotor. Não dá, não dá. Ainda mais esses promotores, né, que vão, que achacam o produtor rural querendo fazer termo de acordo, como é que é esse termo, de ajustamento de conduta e ameaçam as pessoas, esculacham as pessoas, esfregando na cara das pessoas uma autoridade que eles não têm. Não dá mais para suportar essas coisas. Nós temos que fazer uma reforma administrativa. Ninguém, ninguém tem direito a férias de 60 dias. Ninguém, ninguém. Ninguém tem direito a, 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 a licenças-prêmio, ficar seis meses em casa recebendo salário sem ir trabalhar, ou, ou ser demitido, né, o cara fazer uma grande bobagem e ir, e ser aposentado com, jovem. O Brasil não tem mais espaço para essas coisas e nós não temos mais espaço fiscal para isso. Nós temos que sim acabar com a estabilidade do servidor público. Se não os que estão na ativa, os daqui para a frente. Não dá mais. Nós temos que ter mais informatização, governo mais digital para poder, ter menos custo da máquina pública nos três poderes. nos três poderes. Nós temos, João Batista, que fazer reforma tributária. Tu quer dar dinheiro para as pessoas mais pobres? Eu tenho uma sugestão. Nós devemos fazer como os países desenvolvidos fazem. Por exemplo, nós damos isenção para a cesta básica. Nós damos para o miserável, nós damos para o Antônio da Luz e para o João Batista e nós damos para os milionários. A mesma isenção. Por que isso? Por quê? Por que não dar, por que não pegar toda a arrecadação disso e botar, então, na conta do mais pobre ao invés de dar um auxílio emergencial que eu não tenho dinheiro de onde tirar? Vou dar outro exemplo. O Congresso, e eu vi deputados comemorando, comemorando, que derrubaram o veto do presidente da República na tributação sobre a folha de pagamento. Porque as empresas, não sei o que, eu entendo a situação das empresas, eu sou economista, eu sei muito bem como é que estão a situação das empresas. Agora é o seguinte, tá, tudo bem, eu tiro essa receita do governo, ele vai buscar onde? Ele vai buscar onde? Antônio, Antônio, assim, me permita só uma colocação. Eu concordo pra mim, você acha? Assina embaixo, duas vezes. Mas assim, Antônio, você no início disse assim, olha, o ministro Paulo Guedes, naquela conversa de hiperinflação, no alerta dele, tinha sub-conversas, sub-mensagens embaixo daquele alerta, que era ao presidente da república se afastar do centrão. Aí não dá, porque você acha que o Jair gosta, claro que não, o Jair é raiz, ok, agora, ele está lá abraçado ao centrão pra aprovar as reformas, nós já discutimos isso, mas o deputado, como é que ele vai votar? Não é, João? Nós, eu posso dizer nós, porque eu também sou eleitor do presidente Bolsonaro, nós votamos do presidente Bolsonaro pra mudar, não pra continuar como estava. Mas como é que aprova? Como é que aprova? Como é que governa, Antônio? Nós votamos também num congresso pra isso, né? Nós votamos num congresso, teve uma enorme renovação no congresso, agora, o que que acontece? Uma coisa é eu dar espaço para o centrão no governo, outra coisa é eu ter políticas econômicas alinhadas, por exemplo, nós temos ministros do governo, e que não tem a ver com o centrão necessariamente, que tem viés de pensamento igualzinhos da Dilma, igualzinho, se tiraram em porco, e aí fica numa queda de braço e vendendo um populismo dentro do governo, pra isso serve o presidente da república, pra mediar esse tipo de conflito e fazer o certo, fazer aquilo que nós elegemos ele para fazer, que é botar a casa em ordem, e o que está acontecendo hoje é que nós temos, tudo bem, então nós aliamos ao centrão pra poder aprovar as reformas, e cadê as reformas? cadê as reformas? Nós temos que fazer as reformas, se o custo é se aliar com o centrão para fazer as reformas, pois então vamos fazer as reformas, o que não dá é para nos aliar ao centrão e não fazer as reformas, e eu acho que foi com esse espírito do discurso do Paulo Guedes, poxa, nós temos que vender as estatais, nós temos que fazer reformas, nós temos que respeitar a lei do teto, nós temos que botar as finanças em dia, porque senão o nosso amanhã vai ser muito pior do que o de hoje, e aí os nossos problemas vão ser maiores ainda, ou seja, se eu fosse resumir tudo o que eu disse, João Batista, eu diria o seguinte, o Brasil está com desafios enormes, e ele precisa de homens e mulheres na sociedade, nas entidades, no Congresso e no governo que estejam à altura dos desafios que o Brasil tem, não são poucos, não são pequenos, e não são populares, mas nós temos que fazer, senão vai piorar. Muito bem, Antônio da Luz, é assim, nós abrimos a conversa prometendo, olha, vai ser uma conversa que precisa da atenção de todos, mais do que nunca nós precisamos da atenção realmente de homens e mulheres patriotas, responsáveis, que pensem o Brasil e que estão, vamos dizer assim, meio fora desse debate, claro, devido a todas as consequências, todas essas atribulações trazidas principalmente para a grande mídia que é contra o governo, que é, enfim, de esquerda, etc, que nem o mídia. Mas, mais do que nunca, a gente tem que agradecer ao Antônio da Luz pela sua lucidez, pelo seu alerta, por esse presta atenção, por esse chamamento, e eu dou toda a razão a ele, e só quero cumprimentar, além das medidas econômicas que o Antônio citou, são dois casos muito claros, clássicos. Por exemplo, amanhã e domingo, votar direito, pensar exatamente no seu vereador, que é ele que pode, através da escadinha, que é fazer as mudanças dos seus colegiados, etc, indicar o deputado que vai mexer na Constituição. Então, a primeira base é isso. A segunda, além de atender e ser um patriota, é prestar atenção nas informações, participar e divulgar, ser gerador de informações saudáveis para que a gente possa ter um país que não entre em hiperinflação e continue crescendo. Acho que é isso, não é, Antônio? É isso aí, João Atício. Eu me sinto muito feliz e muito honrado pelo convite de vir falar aberto, também, com os nossos produtores, como sempre é a nossa conversa, pelo seguinte, porque eu acho que, com isso, a gente ajuda o governo e, sobretudo, a gente ajuda o Brasil. As pessoas precisam entender o problema, porque pedir, 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 pedir é fácil, mas a gente tem que entender o problema e a gente tem que entender que o problema passa por medidas amargas e, se a gente não entende o problema, muito menos nós entenderemos as medidas amargas. Então, eu estou muito tranquilo de ter feito aqui um papel importante para o país, ou seja, de tentar explicar o porquê que medidas amargas são necessárias e não são maldades das pessoas. Eu sei que tu tens um coração enorme e tu te preocupa muito com as pessoas, assim como eu. Então, por isso é importante a gente explicar que, às vezes, o pouquinho menos hoje vai me dar muito mais amanhã e o pouquinho mais hoje pode me tirar muito amanhã. Então, eu me sinto muito grato pela oportunidade de conversar contigo, de conversar com todos os nossos telespectadores, nossos internautas, desejar, sim, muita consciência no que vai fazer na urna, muita consciência. Eu tenho certeza que você, produtor, sabe, diz que o Congresso é caro, né? Tenho certeza, tenho certeza que você acha o nosso Congresso caro. Você já deve ter entrado nessas de fechar Congresso, né? Quero me dizer uma coisa, o Congresso custa seis bilhões de reais. Sabe, quanto é que custam as câmaras de vereadores? Quatorze. Quatorze. Então, escolha bem seu vereador. Escolha muito bem seu vereador, porque eles custam muito mais caro que os seus deputados. Nós temos 5.500 câmaras de vereadores no Brasil. Se a gente deveria ter tantas, é uma outra discussão. O voto é que nós temos. Então, consciência na hora de votar. Consciência na hora de escolher o seu prefeito. Vote com consciência no que está fazendo, porque esta é uma das tantas importantes demonstrações que a gente pode ter de apreço e de preocupação com o nosso país. Muito bem, Antônio. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Sei lá. Vou dizer. Deus te abençoe. Acho que é o mínimo. Muito obrigado. A ti também. A ti também. Todos os nossos internados. E abençoe nosso país. Com certeza. Vamos em frente, Antônio. até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Esse é o nosso recado final. Principalmente a você que tolerou a nossa conversa até esse momento. Certamente o senhor é um patriota. Certamente o senhor e a senhora são formadores de opinião. Por favor, divulgue essas ideias. Repasse as informações desse debate que nós tivemos, eu e o Antônio da Luz agora. Debate não, esses esclarecimentos para que mais pessoas, mais brasileiros sintam a importância de serem esclarecidos e espalhar essa necessidade de nós nos conscientizarmos que nós estamos à beira de um dilema, de uma encruzilhada. E nós podemos sair, sim, melhores do que entramos, desde que nós tenhamos muita informação e muita consciência patriótica. Muito obrigado pela atenção. Viva o Brasil. Vote bem. E vamos em frente. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto